Até de aí, não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade, a minha vontade é te ter aqui Falando de amor, coladinho, coladinho Madrugada fria, eu aqui te desejando Louco pra te ver, pelo menos falar com você Saber da nossa vida, nosso relacionamento Nosso sentimento O que vai acontecer? Fiz promessas de joelhos e pés juntos, eu jurei Homem quando ama, chora, admita, errei, eu sei Também não me esqueço as vezes que até te perdoei Que tal você parar, pensar um pouco em nós dois? Pra que só me julgar se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar, nunca te deixei pra depois Até de aí, não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade, a minha vontade é te ter aqui Atende aí, diga de uma vez Se é sim ou não, você vai me perdoar Ou se vai me maltratar com essa indecisão Fiz promessas de joelhos e pés juntos, eu jurei Homem quando ama, chora, admita, errei, eu sei Também não me esqueço as vezes que até te perdoei Que tal você parar, pensar um pouco em nós dois? Pra que só me julgar se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar, nunca te deixei pra depois Até de aí, não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade, a minha vontade é te ter aqui Atende aí, diga de uma vez Se é sim ou não, você vai me perdoar Ou se vai me maltratar com essa indecisão Atende aí, não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade, a minha vontade é te ter aqui Atende aí, diga de uma vez Se é sim ou não, você vai me perdoar Ou se vai me maltratar com essa indecisão